Tá bem feia com essa máscara Que máscara horrível, credo Deixa eu apertar aqui o elevador, gente, acabei de chegar Eu tô muito nervosa que era pra fazer isso Porque eu nunca ignorei a Vale na minha vida Bem louco Vamos subir Gente, cara, eu tô com muita pena Ai, para Cheguei Esse é um dos vídeos mais difíceis que eu já gravei, cara Meu Deus do céu Não consegue, né Opa Meu pai Nossa, minha máscara tá caindo Essa máscara horrível Ai, saudade, pai Cadê minha mãe? Tá onde? Tá lá no carro Mãe Minha máscara caiu, olha só Mãe, tem um pouquinho de água pra mim? Vamos lá E dou no coração, cara Ô, Julia, eu tô gravando um vlog do meu dia hoje Ai, galera, nosso dia vai ser muito bom, cara Sério, tipo assim, tô com várias expectativas Ela tá no sofá, cara Eu vou vir aqui pro quarto dela Posicionar a câmera Deixa Não, menino Vamos no quarto da noite com essa boneca aqui, gente Caramba Tem um telefone Happy birthday, Junho Eu tô gravando pra mim, quer assistir? Ai, gente, que bonitinho esse anel Você que comprou esse anel aqui, Joice? Não É frio Foi a... Foi a minha avó Foi a minha avó Foi a minha avó Eu tô brincando também Se você tá brincando Eu também quero brincar Posso brincar? Foi? Ah, escutar um barulho de uma mosca Tô toda brincar Olha Gêmeo de mosquito Ai, titeia Eu tô brincando de um mosquito, olha Aqui Vou brincar só Gêmeo Alguns momentos depois A gente tem que fazer minha unha Ai, tá linda, sim Tá linda Porque você não quebra Deixa eu ver Eu vou passar suas unhas Vem pra cá Quarto da minha mãe, gente Mandou cinco minutos pra ela vir pra cá também Pô, achei que ela fosse vir, hein Ô, tia Tia Pode brincar com mim, amor Será que ela vai parar de gostar de mim, gente? Ai, tadinha A culpa é de vocês Desculpa nem eu Algum centímetro depois Tia, você quer uma Coca-Cola? Tá na hora do almoço Eu vou sentar do lado dela Essa comida Essa comida tá com uma cara boa, hein, mãe? Boa Boa Bebino Tô cagado de fome Eu tô com uma cara boa, hein? Eu tô bem quero Tá bem quero Tá bem quero Coloquei meu biquíni rosa Porque eu tô indo pra piscina, gente Acho que tá bem bonito, né? O que vocês acham? Tem um cordãozinho também Arruma nas coisas pra ir pra piscina, gente Nossa, tá muito frio aqui, né, pai? Muito frio Titia, você vai tomar banho comigo? Me ajuda aqui Titia, titia Vai tomar banho de piscina, vem Tadinha Vou ficar aqui só com meu pé na água, gente Certeza que ela vai ficar me chamando Ela foi lá pegar a boia dela Vai, titia Tá tadinha Tá tadinha, vai Aham, sim Tira, titia Aham Vamos, dois, três, três Vamos, dois, 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 três Caraca 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 Vou aproveitar no momento pra pegar minha marquinha, Brasil A Tita não quer falar comigo Ah, tem hotel O que que foi, titia? O que foi, titia? Gente, a Tita não quer falar comigo Então, eu vou me guardar o celular dela Que merda, hein? Sabia, não? Ela tá ficando triste, galera Como vocês podem ver Só tem eu e meu pai aqui no elevador A gente tá subindo Porque tava muito frio na área da piscina Entendeu? Vou ficar aqui fora pegando o solzinho Tá um barulho aqui por causa da obra Vocês não tem ideia Ela tá perguntando se eu não vou mais falar com ela Gente, eu tô com muita pena Olha, titia Olha, saquinho De licorre, de sereia Que fofinho Tem uma jaque aqui, ó Muito gostoso O tio, 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 tio O tio O tio O tio O tio Morri Por favor Ela tá ficando irritada, Brasil E não é minha intenção, né, gente? É só ignorar mesmo Ela tá muito irritada Tidia 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 Quer pedacinho? Porque a minha tisinha não tá falando comigo Tá chamada? Quê? 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 Quê, gente? Aqui, gente? Quê? Quê? Mãe, gente? Mãe 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 Parei, parei, parei Acabou Acabou, 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 acabou Esse vídeo que eu tô gravando Esse vídeo que eu tô gravando é ignorando você por um dia, cara Achei, Achei, Achei Gostou? Não Não gostou? Por quê? Por quê? Eu vou comer esse geladinho Vou comer Eu tava com muita pena, vida Desculpa, tá? Aproveito não fazer mais, tá bom? Foi o que a galera pediu, cara Mas não deu, entendeu? Entendeu? Nossa, que bosta Vamos finalizando o vídeo por aqui, então Ô, garota, volta aqui Não esqueçam de se inscrever no canal, galera Deixar o like Pra gente poder bater 100 mil likes Pode ser, vida? 100 mil? 100 mil 100 mil 100 mil Um beijo E até o próximo vídeo Fui Que isso, Brasil? Ai, para Ah E aí ansai E aí E aí E aí